Oi pessoal, eu tô com mais um vídeo de Fernanda Agora, se vocês gostem desse vídeo, pessoal Que é o que eu faço com a universidade da escola Como é todo mundo, tá bom? Então, já vão deixar o seu like Já estão se inscrevendo no canal Pra todos os vídeos que acham Chegarem até vocês E ativar o sininho E aí, pessoal Eu vou arrumar meu cadastro Eu vou ficar feio, né? Eu vou usar esse aqui E esse aqui, tá bom? Você já viu? Então, ó Vou pegar o seu like E o vídeo E o seu like Claro, porque minha bateria tá acabando E eu tenho que preguiçoar logo Mais dois bovinhos Tá, tá só Mais dois bovinhos Não liga pra um barulhinho Que tá vendo, não sei lá Não é nada não, tá? Só Você acha que vai ficar sozinho? Não Agora eu vou tentar O meu cabelo Vou tentar Porque o meu cabelo Não ficou Então Eu não faço mais Aquele dedinho que precisou, né? Doido foi proveniente Achei. Tá, pessoal? Eu sou quem me sabe sobre a escola municipal. Quem também é, comenta aí embaixo. Gente, tem gente que só usa a gente muito, pessoal. Não pode esquecer de se inscrever no canal. Que assim... Eu sei que no canal é novo, mas é só tipo, curte. Mas não esquece de se inscrever, eu acho. Não esquece de se inscrever, eu acho, né? Então, pra quem curte aí, ó. Inscreva-se também no canal, tá, pessoal? Tá? Bom, meu Deus, o que eu posso conversar aqui hoje no meu rosto? Bom, de assunto, né? Pessoal, também hoje é terça-feira, dia 26. Amanhã é meu aniversário, pessoal. Então, um beijinho pra quem também faz aniversário dia 26. Pessoal, eu vou mostrar esse papel. Todo mundo acha que é forte, ó. É forte! Só que é a parte dele. Deixa eu ver aqui pra ver se vai ficar, pra não poder enxergar. Ó. E aí eu vou-te botar no meu rosto. Que coisa normal, só. Nééééé... Vem jogar, não? Vou me trazer aqui, pra ver aqui. Fico limita, pessoal. Ó. Agora eu vou colocar meu rosto. Deixa eu ver, como é isso que eu quero fazer. Deixa eu ver aqui. Não, olha a bagunça não fez não, tá, pessoal? Vou deixar aqui. Só pra gente ver, meu irmão. Deixa aqui pra nós trabalhar com vocês. Não sei o que está, vou terminar aqui, de fato, mas depois eu falo com isso. Eu só terminei aqui, de passar o meu, mas acho que eu vou fazer um gosto de leve. Então, só pra elas, por aí, vamos lá no final. Tem, ó, sim? Tem, ó, sim? Tem, ó. Tem, que, chamos como traim. Tá, pessoal, tem que ir lá, aqui, tudo, né, tudo, né, tudo, né, tudo. Tem que ir lá no meu, né, tudo, né. O que você acha que é um chave? E aí, pessoal, agora vem comigo que eu vou arrumar o meu material. Pessoal, vamos lá. Agora, vou ir lá pegar o meu caderno de... O meu livro e já volto. Muito amigo. Pessoal, estamos muito atrasadas. Agora, tá bom? Agora, vou arrumar o meu material. Beijinho, tchau!